Coração Santo Coração Santo O reinarás Do nosso encanto Sempre serás Jesus amável Jesus que dozo Pai amoroso Pra falar de amor Aos teus pés venho Se não me deixas Sentirá-se encheas Ao rio de Senhor Divino peito Que a dor infala Entreva a chama Que entrega a luz Porque ela tem sempre Reconcentrada Tão adorada Doce Jesus Coração Santo Coração Santo Coração Santo Coração Santo E sempre serás Olá, irmão e irmã com alegria nos encontramos para darmos início a nossa novena de preparação para a festa do sagrado coração de Jesus, Padroeiro de nossa paróquia e Padroeiro de nossa cidade. Muita alegria e saúdo a cada um que nos acompanha neste momento, pelas vidas sociais, também por aqueles que estarão nos acompanhando pela Rádio Matriz FM. Nós queremos, com esta novena, abrir o nosso coração para sentir o calor que brota dessa fonte deslutada de amor, o Sagrado Coração de Jesus. Nós nos reunimos hoje para celebrarmos com alegria e devoção o primeiro dia da novena que, como eu disse, nos prepara para a festa do nosso Padroeiro. Convido a todos para que possamos darmos início invocando o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós aqui, na Comunidade Matriz, do Sagrado Coração de Jesus, você e de sua casa que está nos acompanhando, nós faremos juntos agora a oração de oferecimento desse primeiro dia da nossa novena. Então acompanhe conosco essa oração que será projetada aí para você. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho, Jesus, que continua a oferecer-se a ti, na Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que gerou a Jesus, seja meu guia e meu amparo, neste tempo, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, eu e minha família, juntamente com a comunidade, rezamos nesta novena, especialmente pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pela paz no mundo, pelas famílias, pela unidade da Igreja e pela vida dos mais sofredores. Oremos, ó Sagrado Coração de Jesus, cuja única coisa impossível é não ter compaixão dos infelizes, tem de piedade de nós, míseros pecadores, concedemos a graça que vos pedimos, por intermédio do coração de vossa e nossa eterna Mãe. Amém. Então, neste momento, meu irmão e minha irmã, acompanhando este primeiro dia da nossa novena, nós vamos meditar um pouquinho sobre a primeira promessa do Sagrado Coração de Jesus. E para isso, nós vamos visitar a comunidade São Pedro de nossa Palavra. Primeira promessa do Sagrado Coração de Jesus Eu darei aos devotos do meu coração as graças necessárias para cumprir todos os deveres de Estado. Fundamentada no versículo Sem mim, disse Jesus, nada podes fazer. Essa promessa vem nos mostrar que Jesus está conosco o tempo todo e nos ajuda no cumprimento das nossas atividades cotidianas que são tão importantes para o nosso crescimento nas virtudes. Precisamos contar com a graça de Deus para que possamos cumprir nossos deveres sem nos desviarmos da doutrina, sempre procurando santificar nosso trabalho. As palavras de Jesus Eu lhes darei são bem claras e significam que esta promessa é para todos os estados de vida na missão própria que cada pessoa realiza ou na profissão que exerce. Cumprir deveres de Estado no caso aqui, Estado de Graça Exige do devoto esforço, doação, generosidade, perseverança, sacrifício, força de vontade, amor, responsabilidade e muita fé. A fé sem obras é morta, não salva. É urgente agir retamente estando sempre de acordo com o plano de Deus A cada dia, a cada instante precisamos da graça de Deus pois o próprio Cristo afirmou que sem Ele nada podemos fazer. Nós agradecemos muito a comunidade de São Vento que também está participando da nossa novena nova especial a banda que acabou de apresentar para nós a primeira promessa do Sagrado Coração de Jesus Então, dando continuidade a este nosso momento tão bonito que tem nos colocado tão próximos do coração de Jesus nós vamos agora acompanhar a proclamação da Palavra de Deus pelo diálogo de Israel e em seguida nós temos como convidado o Monsenhor João Luiz Fábio da paróquia Nossa Senhora das Bones e Campinas que deixará uma mensagem para nós Então, vamos primeiramente aclamar a Palavra de Deus cantando Monsenhor João Luiz Custai-me, Rei, o Reino de Deus e a sua justiça que tudo mais nos será presentado Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Evangelha de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para sermos vistos por eles Caso contrário não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso quando deres desmola não toques a trombeta diante de ti como faz nos hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens Em verdade, nos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário quando deres desmola que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita de modo que a tua desmola fique oculta e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa Quando orais não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens Em verdade, nos digo eles já receberam a sua recompensa ao contrário eles já receberam eles já receberam a sua recompensa Tu, porém quando jejoares perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás jejuando mas somente teu Pai está oculto e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa Palavra da Salva Ocupação Glória a vós, Senhor Nem só de quando o homem viverá mas de toda a palavra que procede na volta de Deus Aleluia 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 Uma boa noite aos irmãos e irmãs da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Paulinha e o Padre Paulo amigo e irmão no ministério É com alegria que vamos partilhar a palavra de Deus do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versos de 1 a 6 e de 14 a 18 A palavra de Deus sempre nos enriquece e deve chegar ao nosso coração para no centro da nossa vida nos iluminar e ajudar nas transformações que nós precisamos em nosso dia a dia hoje a palavra de Deus vem trazer para nós um enriquecimento muito grande vem lembrar a importância dos exercícios que nos ajudam no caminho da santidade no aprendizado de tornar o nosso coração semelhante ao de Jesus celebrar a festa do nosso padroeiro é sempre uma alegria muito grande e celebrar a festa do sagrado coração de Jesus é lembrar que esse coração é fonte de amor de misericórdia que esse é o traço característico de Jesus o coração é o lugar dos sentimentos humanos mais profundos encontramos corações de onde fluem sentimentos de maldade indigno de um coração humano entretanto o evangelho vem mostrar para nós que o nosso coração deve ser como o coração de Jesus manso humilde bondoso misericordioso fonte de amor de paz e de toda bondade fazer o bem é sempre uma atitude louvável além disso aquele que faz o bem será recompensado por Deus pois o Pai que vê tudo no segredo o recompensará mas a recompensa celeste cessa quando se faz publicidade de suas obras para receber aplausos querendo aparecer com ações interesseiras para conquistar elogios e bajulações somos advertidos por Jesus sobre esse perigo tão comum à natureza humana de corrermos atrás da glória humana de corrermos atrás da glória deste mundo que passa nós devemos buscar as coisas mais importantes abraçar as coisas que não passam e Jesus indica para nós três boas obras que se tornam exemplo para as demais é exemplo é o caminho na busca da nossa santidade e lembra Jesus no evangelho que nós ouvimos dar esmola jejuar e orar devem sempre ser acompanhadas de reta intenção e assim elas serão agradáveis a Deus e promoverão a fraternidade o exercício que devemos fazer consta de aprender a jejuar estamos na escola de Jesus então devemos aprender com Jesus e o primeiro exercício é este o jejum o jejum faz bem para o corpo e para a alma deixa o nosso coração mais leve deixamos de lado o que nos escraviza e prejudica e aprendemos a evitar o mal o excesso e o consumismo a esmola é o segundo exercício é o exercício da caridade em todas as suas dimensões aprender a ser mais fraterno e humano na prática da solidariedade e da justiça e o terceiro exercício é a oração que deve ser individual comunitária e litúrgica estimulando momentos de profunda comunhão com o Senhor no recolhimento amoroso silencioso e alegre como é bom estar na escola com Jesus colocar colocar a nossa vida na direção daquilo que ele nos ensina a nossa vida nos passos de Jesus aprender o caminho do amor o que conta realmente é o esforço que nós devemos fazer na busca da nossa conversão a Deus e aos irmãos e irmãs que é o caminho cotidiano de quem está na escola de Jesus e ele repete para nós aprendam de mim aprendam das lições que eu deixo para todos e que devem tocar profundamente o nosso coração e provocar a verdadeira conversão e nós nesta escola neste caminho nos passos com Jesus somos examinados na nossa capacidade de amar para que assim nos tornemos discípulos e missionários e da mesma forma como Jesus ele testou Pedro na sua capacidade de amar não na sua capacidade de conhecimento de liderança ele vai testar Pedro se Pedro era capaz de amar e pergunta para Pedro você me ama e Pedro vai responder sim senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo assim meus irmãos e minhas irmãs ele também pergunta para nós você é capaz de amar você me ama de verdade então se nós o amamos aprendemos daqueles exercícios de estar na escola de Jesus nós vamos então ouvir do Senhor então cuide dos irmãos cuide daqueles que precisam cuide da comunidade e aí então você colocará a sua vida no fiel seguimento que o Senhor nos ajude a compreender cada dia mais a necessidade de rezar de alinhar a nossa vida com o projeto de Deus o exercício de jejuar de corrigir os nossos vícios alinhar a nossa vida ao projeto de Jesus não nos deixar vencer pelas nossas paixões desordenadas para que assim o exercício da caridade a prática concreta do amor seja uma constante em nossa vida e nós não nos cansamos de pedir para aquele que pede aprendam de mim ó Senhor faça do nosso coração semelhante ao teu que Deus nos abençoe nos ilumine que assim seja amém nós queremos agradecer ao Monsenhor João pela partilha da palavra nesse nosso primeiro encontro da nossa novena e agora iluminados pela palavra do Santo Evangelho vamos falar ao Sagrado Coração de Jesus Sagrado Coração de Jesus dai as graças necessárias para cumprir os meus defeitos enfrentar os desafios de cada dia saindo todos os dias em missão quero servir o conselho de Maria aos servos de cada façam tudo o que meu filho lhes disser vou buscar água na fonte vou trazer os baldes cheios vou fazer a minha parte mas sempre meu esforço será sempre apenas água por isso confio em vossa conversa transformai a água de meu esforço no rio de vossa graça e a festa da vida poderá continuar amém nesse momento meu irmão e irmã convido você a fazer a oração de repetição então o padre vai dizer uma vez que você aí em sua casa com a ajuda do diabo vai estar repetindo essa oração coração amável de Jesus coração amável de Jesus coração puro e santo coração puro e santo todo cheio de amor todo cheio de amor coração repleto de todas as perfeições e virtudes coração repleto de todas as perfeições e virtudes vós sois o centro de todos os corações vós sois o centro de todos os corações e mereceis o nosso amor e mereceis o nosso amor destruir em nós tudo o que nos impede de ser vossos destruir em nós tudo o que nos impede de ser vossos Jesus nós queremos amar tudo em vós Jesus nós queremos amar tudo em vós e vós em tudo e vós em tudo amém o coração de Jesus é a fonte da vida infinita o coração de Jesus é a fonte do amor o coração de Jesus é dentro infinita é nesta fonte que vou saciar minha sede aliviar aliviar minha dor é nesta fonte que vou saciar minha sede aliviar minha dor quero entrar a Jesus no teu coração e nesta escola aprender as tuas canções de paz amas e nesta humildade se a tevedo do ar no teu amor Jesus vou te ser cuidar nós possamos levar sempre o desejo de entrar nesta escola de Jesus e aprender com ele a amar neste momento convido você juntamente com sua família e de outras pessoas queridas para que possamos nos unir em oração rezando juntos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha na nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos dá hoje perdoarmos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrarmos do mal amém peçamos irmãos e irmãs ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém então nesse momento convido você a acompanhar também pela tela da sua televisão da sua televisão do aparelho que você está usando para acompanhar essa transmissão nós faremos juntos então a consagração ao sagrado coração de Jesus acompanhemos com devoção este momento eu dou e consagro ao sagrado coração de Jesus de nosso Senhor Jesus Cristo a minha pessoa e minha vida minhas ações penas e dores não querendo servir-me de parte alguma de meu ser senão para honrar amar e glorificar é esta a minha vontade irrevogável pertencer-lhe e fazer tudo por seu amor renunciando completamente ao que não for do seu agrado eu vos tomo pois ó sagrado coração por único objeto remérito de teu amor protetor protetor de minha vida segurança de minha salvação remérito de minha fragilidade e inconstância reparador de todos os meus defeitos e asilo seguros na hora da morte sede ó coração de bondade minha justificação para com Deus vosso pai e afastai de mim as tentações que poderiam que poderiam me afastar de vós suplico vós também por vossa sua bondade que o meu nome seja escrito em vós pois eu quero fazer consistir toda a minha felicidade e minha glória em viver e morrer convosco na qualidade de vosso autêntico discípulo e missionário assim seja amém sagrado coração de Jesus nós confiamos em vós Jesus manso e humilde de coração fazendo o nosso coração semelhante ao vosso e assim meu irmão minha mãe quero agradecer a sua participação nesse primeiro dia da nossa novena amanhã do mesmo horário nós vamos estar transmitindo o segundo dia da novena que nos prepara para a festa do sagrado coração de Jesus o nosso padroeiro peço a você que convide outras pessoas divulguem para que outros também possam assim como você fazer essa experiência do encontro com a misericórdia do sagrado coração de Jesus lembra todos que amanhã às 19 horas estaremos aqui novamente lembro também que na próxima quinta-feira feriado dia de Corpus Christi a missa aqui na comunidade matriz será transmitida às 8 horas da manhã e após a missa das 9h30 ao meio-dia as nossas comunidades estarão abertas para que você possa vir e fazer a sua adoração é lógico que nós vamos tomar todos os cuidados seguindo as orientações de distanciamento uso de máscara uso do álcool gel e tudo que for necessário para cuidar com a vida de todos aqueles que vão procurar a comunidade e evitaremos aglomerações também então na quinta-feira das 9h30 ao meio-dia as comunidades estarão de portas abertas com o Santíssimo exposto para a sua adoração vamos estar juntos neste momento então eu deixo aqui a você a minha gratidão a todos que hoje participaram do rosto a séria que representa o apostolado a oração aqui da comunidade Madrid e nosso muito obrigado também o pessoal que está ajudando na transmissão cantando também a nossa gratidão vamos acolher com alegria a bênção de Deus o Senhor esteja com o rosto Ele está dentro de nós abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém bendigamos ao Senhor Deus graças a Deus O Coração Santo de Jesus Tio de todos os dois Nós te louvamos e te bendicemos Ó fonte de misericórdia Nós te louvamos e te bendicemos Ó fonte de misericórdia Ó fonte de misericórdia